Ele já começa a movimentar aqui, como vocês podem ver. E para baixo, o mesmo procedimento. Outro modificador que nós podemos utilizar nesse caso aqui é o Twist. Então vamos vir aqui no nosso Edit Poly. Antes, aliás, vou voltar aqui no Band. Só para mudar uma coisa, tenho que tirar a seleção dos polígonos. Vamos em Band. Vou tirar aqui um pouquinho esse Band aqui. Vamos reduzir o FFD também, eu vou tirar. E agora eu vou aplicar um novo modificador antes aqui do nosso Band, que é o modificador Twist. Então vamos vir aqui lá na letra T dos nossos modificadores. Twist. Twist é um modificador que gera torção nos objetos. Então vamos fazer o Twist aqui no eixo Y. E observem que aqui eu consigo fazer uma torção de mais ou menos 90 graus. 90 graus seria mais ou menos a torção que a gente ia precisar. Para o lado aqui não importa. Vou colocar aqui em menos 90, que eu quero fazer esse lado aqui primeiro. Então eu coloquei aqui com menos 90. Vamos rotacionar aqui o nosso objeto um pouquinho, só para ver como vai ficar. Aqui eu preciso rotacionar mais esse Twist. Vamos colocar aqui em menos 180. Lembrando que eu não fiz esse chinelo recentemente, então eu não vou meio que fazer a videoaula engessada. Eu vou criar a videoaula realmente sem saber exatamente quais os passos necessários, como vocês estão vendo. Agora eu vou aplicar o Bend mais uma vez para ver aqui a torção, dessa forma. Essa torção aqui, vou mudar a direção. Vamos colocar 90 graus, aumentamos a torção e vejam o que acontece. Eu tenho mais ou menos aqui a posição da tira do chinelo. Só que agora eu tenho, como eu falei para vocês, que subir isso aqui um pouquinho. Então para subir isso aqui nós vamos pegar, pode ser um modificador FFD 3x3 agora. Pegamos os Control Points do centro aqui e subimos. Então somente isso. Nos Control Points da base, descemos e vejam que a tira já começa a aparecer. Mesmo que timidamente, mas ela já aparece. Vamos lá na vista Front agora, o botão F. Vamos posicionar o nosso objeto aqui sobre o modelo, até para fazer uma edição mais interessante. Pegamos os Control Points, vamos deixar aqui um pouquinho mais acima. Observando que essa tira está um pouquinho grosseira, então vou deixar aqui menor, com escalonamento geral. Vamos lá na vista Front mais uma vez. Pegamos aqui, vou deixar de olho mais ou menos essa mesma largura que eu tenho aqui. Então no olho mais ou menos eu preciso disso aqui. Agora pelos Control Points, puxamos essa tira, puxamos aqui um pouquinho para o alto. E vejam que a coisa vai acontecendo, né? Vocês vão perceber que já começa a aparecer aqui a tira do chinelo. Vou deixar aqui um pouquinho menor também. Aqui vamos rotacionar essa área, mais ou menos aqui. E perfeito. Veja que a primeira tira apareceu. Agora eu tenho que fazer a outra tira. Então vamos copiar aqui como espelho. Nós fizemos uma cópia simples. Posicionamos a tira aqui no local. Pegamos o FFD 3x3 e modificamos para não ficarem idênticas, né? Então vou fazer aqui algumas pequenas modificações. Inclusive eu posso até aplicar outro FFD 3x3 aqui por cima. E aplicar as modificações a ele. Então vamos deixar essa tira um pouquinho mais para dentro. Aqui um pouquinho mais para fora. Vou rotacionar essa ponta aqui também um pouquinho mais. Aqui não vai adiantar muito, mas daqui a pouquinho vocês vão ver que dá para a gente mexer aqui. Vamos só deixar isso aqui um pouquinho mais para dentro. E aqui também. Perfeito. A tira já está pronta. Daqui a pouquinho vamos corrigir aqui alguns detalhes. Posso aplicar o modificador Edit Poly nessas duas tiras. Para a gente poder voltar a editar as duas, né? As duas estão aqui sobre o chinelo agora. Vamos tirar aqui a instância. Como eu apliquei nas duas tiras, os modificadores vão sem instância. Selecionamos a borda aqui da tira do lado direito. Soft Selection mais uma vez. Seleção suave mais uma vez mostrando para que veio. Vamos fazer a seleção suave um pouquinho maior aqui. Puxamos essa tira um pouquinho para o lado. E vamos fazer aqui os ajustes finos agora, né? Os ajustes finos basicamente é mudar aqui a posição da tira para que ela se encaixe. Aqui no caso a tira, pela vista top, ela recua um pouquinho também. Então vou pegar aqui as duas tiras. Aplicamos um novo modificador FFD 2x2. Pode ser esse mesmo. Control Points. E puxamos aqui para antes desse buraco. Tiramos aqui a instância dos FFDs. Aplicamos mais um Edit Poly aqui acima dos modificadores. E agora voltamos a editar a borda. Mais uma vez com o Soft Selection. Vamos editar essa borda aqui para que ela fique mais interessante, né? Vou rotacionar um pouquinho. Posicionamos aqui nesse local. Vamos reduzir o Feloff ou a distância do Soft Selection. E vamos ajustar somente esse final aqui. Depois nós podemos fazer os ajustes finos, mas aqui já está bom. Na outra tira, mesmo procedimento. Edit Poly. Selecionamos a borda. Soft Selection. Seleção suave. E rotacionamos aqui. Rotacionei e posiciono a tira um pouquinho mais próximo. Reduzimos o Feloff. E agora posicionamos a tira nesse local. Uma última coisa que eu quero fazer com o Soft Selection. Observando lá as nossas referências. Vamos ver aqui melhor. Nessa vista eu consigo perceber que a tira tem essa direção, né? Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente selecionar a borda mais uma vez. Soft Selection. Seleção suave. E rotacionamos ela um pouquinho mais para dentro. Só aqui no final. Vamos aumentar aqui inclusive um pouquinho mais. Rotacionamos aqui. Aqui está bom. Tiramos o nosso Feloff. E posicionamos. Tudo isso aqui são detalhes. Mas são os detalhes que fazem a diferença lá no resultado final. Tá bom? Bem, aqui já está ok. Agora podemos atachar essas duas tiras. Lembrando que nós estamos mantendo o mapeamento. Só para que vocês se recordem. Quando nós utilizamos aqui o mapeamento NodeFuse. O mapa, a textura NodeFuse. Nós temos aqui a conservação daquela textura. Tá bom? Então vamos voltar para o mapeamento novamente. Posso até deixar nos dois aqui no caso, né? Vamos deixar no diffuse e no mape. Perfeito. Aproximamos aqui a nossa tira. Aqui está bom. Mais ou menos essa altura aqui está ok. Selecionamos as duas bordas. E vamos aplicar uma ponte ou bridge. Então aplicamos a ponte. Clicamos em ok. Vejam que ele já vai fazer aquele efeito lá das tirinhas, né? Que nós temos aqui logo acima. Não vai ficar perfeitinho. Mas isso exige um pouquinho mais de mexida ali no mapeamento. A direção das edges aqui não ficou legal. Vou fazer um Ctrl Z. E vamos fazer uma rotação aqui na nossa ponte. Vamos pegar aqui o Rotation. Agora sim. Fazemos mais um connect aqui nessas edges. Então selecionei as edges e conectamos. Descemos aqui com o Soft Selection mais uma vez. Seleção suave e sempre ajudando na modelagem, né? Descemos um pouquinho. Reduzimos a área. Descemos mais um pouquinho. Só para dar um efeito aqui nesse final aqui do chinelo. Isolamos a tira agora. Posso sair do Soft Selection. E vamos fazer agora essa pontinha aqui que desce, né? No chinelo. Não sei mais ou menos o nome. Mas temos essa parte aqui. Então vamos fazer aqui a mesma técnica que nós vimos há pouco. Vamos selecionar aqui esses cinco pontinhos. Através do Connecting. Então conectamos os cinco pontos. Fazemos aqui um chanfro. Vamos chanfrar essa seleção. Tiramos aqui os segmentos. Deixando somente com um. Uma divisão. Aqui está ótimo. Clicamos em OK. Não precisa aplicar o Diopoli nesse momento. Isso aqui já está bom. Vamos somente pressionar agora o botão Shift e fazer uma extrusão. Pressionamos o Shift novamente. E fazemos uma extrusão. Aqui nós temos que encaixar no chinelo. Mais ou menos aqui nessa área. O que eu acho aqui que também está um pouco fino. Vamos voltar aqui. Vamos fazer a extrusão direta aqui desse objeto. Inclusive aqui eu posso até tirar um pouquinho aqui para fora. E aumentar o escalonamento. Sutilmente mesmo. E agora sim. Vamos ver com o chinelo. Então descemos aqui até essa altura. Puxamos. E agora vem um detalhe importante. Lá no chinelo vocês se recordam que nós criamos esse buraquinho. Com esse tamanho aqui. Essa diferença. Vamos posicionar certinho aqui dentro. Botão F3 aqui para visualizar. Fazemos o alinhamento no eixo Y. Para ficar bem retificado. Agora sim. Eu vou aplicar o Diopoli. Lá no nosso painel Edit Polygons. Fazemos uma extrusão. Fazemos um Gron. Tiramos a seleção. Fazemos uma nova extrusão com Shift habilitado. Vou isolar o modelo aqui. E agora vamos aplicar um Inset. Isso aqui ficou um pouco grosseiro. Mas nós podemos acertar lá no final. Tá bom? Então fazemos esse Inset. Aqui também fazemos um Inset. Perfeito. O mapeamento ele acaba pegando nessa área aqui. Como nós podemos notar. Então vou fazer aqui um Control Page Up. Para poder fazer uma seleção aqui do Gron. Aplicamos o modificador Unwarp UVW. Com essa área selecionada. Vamos vir aqui dentro do nosso UVW Map. Nesse caso, para facilitar um pouquinho. Eu ia mostrar para vocês aqui através do mapeamento. Mas tem como fazer isso pelo material. Talvez não seja tão necessário. Pelo mapeamento, só para vocês entenderem. Seria basicamente abrir aqui o mapeamento. Colocar isso aqui numa área vazia. Onde está 100% escuro. Nesse cantinho aqui, por exemplo. E já não vai aparecer mais aqui, tá? Para finalizar, vamos converter tudo isso com o Edit Poly. E temos aqui a parte da frente. A parte de cima do chinelo. Agora vamos fazer a de baixo. Mesmo procedimento. Não tem nada de diferente. Inclusive, nós podemos até copiar essa parte de cima aqui. Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, eu vou copiar aqui com o Ctrl Shift. Vamos posicionar aqui um pouquinho mais abaixo. Reduzimos um pouquinho também o tamanho. Não precisa ficar tão grosseiro. Visualizamos aqui todas as partes do nosso modelo. Aqui temos que olhar bem de perto. Posicionamos aqui no local. E aumentamos um pouquinho o escalonamento. Copiamos isso aqui para o lado. Mais ou menos aqui. Agora, isolamos os modelos. Selecionamos as bordas dos dois objetos. E puxamos aqui com o Shift. Para poder criar essa extrusão. Mais ou menos essa altura aqui também. E agora eu tenho que fazer aqui a recepção. Onde os buracos vão se encaixar. Aqui, para a gente poder ajustar essa correia. Para que ela fique talvez um pouquinho mais alta. Eu tenho que separar esses dois objetos. Então, vou fazer aqui um Detach. Vamos detachar os dois. Detachei os dois objetos. Agora sim, selecionamos a borda. Selecionamos o Soft Selection. Ou seleção suave aqui. Soft Selection vai ajudar aqui a puxar um pouquinho essa área para cima. E também a deixar bem em cima aqui na vista Front. Botão F. Agora sim, dá para a gente ver melhor. Ativamos o Soft Selection. Vou puxar aqui um pouquinho para a direita. E aqui um pouquinho para a esquerda. Vou ajustando aqui, na verdade, até encontrar aqui o caminho. Que está bom. Com o Soft Selection ainda, vamos reduzir um pouquinho aqui a largura. Também podemos reduzir um pouquinho. Perfeito. E para finalizar, vamos fazer somente aquela ponte que nós vimos há pouco. Então, fazemos aqui a ponte através da seleção das bordas. Antes disso, eu tenho que atachar esses modelos. Então, vamos pegar o botão Itach. Vamos atachar. Agora sim, selecionamos a borda. Aplicamos uma ponte. Essa ponte aqui, nós devemos notar que a quantidade de buracos nesse objeto aqui é diferente. Então, aqui por exemplo, eu tenho um total aqui de 12 buracos. E aqui eu tenho um total de 8 buracos, 8 cavidades. Para a gente poder resolver isso com mais facilidade, eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos lá na vista Front e eu vou criar um novo objeto. Pode ser um cilindro mesmo. Então, criamos um cilindro. Só que esse cilindro vai ter um total de 12 lados. Então, vamos vir aqui no painel. Vamos colocar 12 lados. Convertemos como de table poly. Vamos utilizá-lo aqui como medida, né? Para poder fazer aqui a mesma medida. Só que aqui, nesse cilindro, nós vamos aplicar aquelas divisões. Então, fazemos aqui um escalonamento. Mais um escalonamento no eixo Z e Y ao mesmo tempo. Aqui eu vou fazer uma extrusão. Mais uma vez. Vejam que ficou praticamente igual, né? Chinelo. Aqui no caso, vou posicionar bem em cima. Bem aqui no local mesmo. Na parte de baixo aqui, vou fazer aqui mais um. Uma extrusão e um collapse. Para colapsar essa área. Selecionamos as edges aqui para deixar o nosso modelo 100% quad. Eu selecionei e control remove. Então, temos aqui o modelo 100% quad agora. Copio esse modelo para o lado. Somente para resolver a questão da conexão lá das bordas, né? Então, copio aqui para o lado. Agora, deletamos esses objetos anteriores, ou essas superfícies anteriores. Ataxamos o modelo. Vou atachar aqui também. Selecionamos as duas bordas e aplicamos uma ponte. Aqui no caso, eu até esqueci de tirar as bordas aqui. Então, vou selecionar o polígono. Tiramos a borda. Agora sim, fazemos uma ponte e outra ponte. Notem que o nosso modelo vai ter essa aparência. Vamos ver aqui de perto agora, né? Como que está a conexão. Aqui nesse caso, quando nós aplicarmos o Turbo Smooth, nós vamos ter algumas correções aqui dessa topologia. Então, isso aqui não precisa se preocupar muito, né? Já vai fazer a tira certinho. Lá na tira de cima, a parte de cima do chinelo, eu também vou ajustar a altura. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais baixo. Fazemos aqui um novo Shift Loop. Nessa área. Vamos subir aqui no eixo Y, né? Que seria aqui mais ou menos para cima. Vou fazer aqui mais um Shift Loop aqui também. Só para reforçar essa área. Turbo Smooth. E temos aqui agora a tira do nosso chinelo. Bom, pessoal. Vamos parar por aqui. Está nessa videoaula. Vocês podem fazer aí os ajustes agora. Lembrando que no chinelo, nós temos que ajustar a altura lá pela vista lateral. Para ajustar a altura é bem simples, ó. Só selecionar as partes de dentro e puxar um pouquinho para baixo, né? No eixo X aqui no caso. Deixar mais baixo. E depois ir lá no chinelo, selecionar também a mesma área e puxar um pouquinho para baixo para que ele se encaixe perfeitamente. Aqui eu vou deixar bem alinhado aqui com o solado. Vou deixar um pouquinho mais baixo. Aqui eu posso puxar um pouquinho para cima também. Para deixar bem alinhado aqui com o chinelo. E perfeito. Temos aqui agora o nosso modelo 3D do chinelo. Na próxima videoaula nós vamos aprender como aplicar os próximos materiais e texturas com aqueles padrões que nós já mostramos também no início dessa videoaula. Vamos fazer as correções. Observem que aqui não está muito parecido lá com o chinelo, mas eu vou mostrar para vocês como corrigir aqui as curvas certinho. E vamos finalmente renderizar esse chinelo utilizando o renderizador V-Ray. Então não perca o próximo vídeo. Para você não perder, é só você ativar as notificações. Mas para que você ative as notificações, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu deixo um forte abraço a todos e aguardo vocês na continuação dessa videoaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho